e aí galerinha mais um vídeo do lima city bairro e aí bora dar uma volta de deitona bora dar uma voltinha de deitona mais uma vez mas ele tem a mãe com essa porra dessa o paulo tranqueira nem para aparecer aí botar de busão pra casa legal deixei esse tipo a revisão um barão a revisão o bicho é um corno desgraçado vai sair os três vai então daniel que tem mais sítio tá vendo uma tiger tá me dando tiozão então é vai me dar tiozão a gatinha lá vambora já botando de curitiba igual sou cg zero né velho não dá pra brincar de deitona não a gente joga as costas mais pra trás e o legal dessa moto é o seguinte você não precisa bater a embreagem acostumado e aí e aí e aí tá desalinhado se capo com os piscos e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, essa moto é muito animal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Daniel é louco, velho. Vamos lá. 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 O Daniel está testando toda a moto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, salvei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com o Kiki, velho, nossa senhora que tá com ponteirinha eu vou falar besteira aqui, eu cabrava você ver esse vídeo eu sabia que você ia gostar, eu já andei nela você fez a curvinha do caralho ali, velho, é quanto? 150 você é louco? cara, a moto tá na mão eu sei a moto tá na mão eu sei ei se eu tivesse feito test drive nessa, eu tava hoje com essa não com a street cara, outra coisa boa eu fico em pé, tá aqui de seguro aqui, ó aham ai que belazão que que chifitão não com a street não com a street eu sei agora eu falei cara ele 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 Curtida, tá joelho de pesada Curtida, né Dois ainda Não dá nada Tô pagando pra concessionária Fazer minha revisão Então vamos dar nos motos deles, né Legal isso Se você tem carteira A Que tem custo Se você vai se tentar pagar A alma pra pagar Um conserto de uma moto Fui Aí dá uma voltinha, você vai curtir Essa linha de Yamaha, Honda Essas marquinhas mais chulinhas Que tem por ali no mercado Se não o outro vai mexer o saco Lá Curtida, né Cheirinho de moto 9 é o dos 500 Tá louco Ó, quem não sabe Essa aqui também, ó A minha pelo menos é da 28 Será que eu faço isso que eles fizeram Vou colocar lá na frente Fogadão você também Esse peninho dela é uma maravilha Pra olhar pros lados E aí 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 E aí